Esse é o futebol, esse é o futebol, olha o cabeça, acabou a paz Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair, Bolsonaro vai cair, vai cair, Bolsonaro vai cair Não vamos calar, escola sem batida é ditadura ali Eu já falei, vou repetir Ele não, ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não, ele não Ele não, ele não, ele não, ele não Embora eu serve a contra cyclesarminar, a gente vai cair, vamos tranquilo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL